Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bom dia, que a paz do Senhor esteja em seu coração, hoje é terça-feira, dia 21 de novembro. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós devemos, a exemplo dos profetas de fé e mansidão, principalmente nas horas mais difíceis da vida. Pois não há sofrimento que supere toda dor e todo sofrimento que Jesus enfrentou por nós, amando o seu precioso e poderoso sangue para nos salvar. Independente da situação que você esteja passando, se vive momento de tribulações ou de vitórias, se está alegre ou aflito, somente uma verdade prevalece ao poder no sangue de Jesus, assim como ele morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Creia, seu poder pode também restituir os sonhos que foram tirados de você. Creia, que o desafio que precisa ser vencido, o milagre que necessita ser alcançado vai chegar. Já está chegando, já está batendo aí a sua porta, por isso abra, o milagre está chegando. Tenha fé, desejo que você simplesmente acredite que não há impossível, que Jesus não possa realizar. Mesmo que os diagnósticos sejam contrários, o milagre vai acontecer, porque o Senhor te ama e Ele jamais te abandona. Mas é preciso aprender, é preciso estar aberto para que os acontecimentos da vida nos coloquem de pé. Por isso, Pai amado, eu quero te agradecer por este irmão e esta irmã, você que esteja comigo, que o Senhor te dê paz e cernimento, para que você possa vencer as tribulações do dia a dia. Vá dizendo, vem Senhor me proteger neste dia, vem Senhor me libertar de todo medo. Vá dizendo, sim Senhor, vem curar para que eu possa ser o instrumento do bem neste dia, que eu possa vencer o medo e dedicar toda a minha energia em prol de meus sonhos. Sim, meu irmão, minha irmã, você pode escolher ficar mais uma semana esperando, aguardando a vida melhorar, um mês, um ano, anos. Mas o momento é agora, agora. O Senhor está do seu lado, o Senhor quer ver você feliz. E tem muita gente que te ajude para mostrar o bom caminho. Deus só abençoa aqueles que põem a mão no arado e não olham para trás. Olhem para frente. Eu não sei qual milagre que você necessita hoje, eu não sei qual é a sua situação, mas Deus manda eu te dizer, pare de perder tempo, comece hoje a acreditar. E você diga firmemente, eu posso, eu consigo, do jeito que Deus quer, vai realizar. Por isso, cesse os pensamentos negativos. Peço positivo, amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso é de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. O Senhor te abençoe e te ilumine, que Ele esteja atrás de ti para te proteger, ao seu lado para te acompanhar, acima para te iluminar, dentro do seu coração para te santificar e à sua frente para te guiar. Que dê essa benção de Deus todo amoroso sobre a sua vida por intercessão de São Padre Pio. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor e tenha um excelente dia. Fique com Deus.